Hoje aqui no campo do Verlândia, aqui na Marina, né, Avenida José Ribeiro Dantas, se inicia o segundo núcleo da Chocolinha do Cruzeiro de Futebol. E você que quer se inscrever, conhecer mais o projeto, venha e conheça o projeto aqui, na segunda base. Jonathan Marques, telebusios.com, canal 10. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. É, traz muita felicidade porque nós iniciamos uma escola no centro de Búzios, achamos que seria toda a direção para a gente. E por consequências não nossas, né, do que aconteceu, a gente teve que vir para a Rasa, um bairro mais humilde, que algumas pessoas falaram que a gente não conseguiria, na verdade. E a gente investiu, né, nosso tempo, né, nosso projeto começou a dar certo, começamos na Maria Joaquina, fomos até a Rua 22, ali no show de bola, e agora a gente está abrindo mais um núcleo aqui nessa quadra do Verlande, aqui na Marina. Então a gente olha e vê que não tem lugar que você não possa vencer, você fazer um bom trabalho com pessoas competentes do seu lado e com boa intenção, né, que é tirar as crianças da rua, da ociosidade e colocar no esporte. A gente, amanhã, poder ver um desses garotos que passaram pela nossa escola, profissionais, né, podendo sustentar não só a ele, hoje o futebol, né, é uma proporção grande que o jogador, hoje sustenta toda a família, na verdade. Então a gente fez esse investimento e a gente está tendo retorno agora. Na verdade a gente só está começando, a gente quer muito mais, a gente quer em cada bairro de Búzios, a gente conseguir colocar um núcleo do Cruzeiro, tá, é uma franquia, a gente tem o respaldo de poder levar o jogador amanhã para fazer uma peneira, fazer um teste no Cruzeiro, na Toca da Raposa. É um time considerado no Brasil, né, time de primeira divisão, time campeão e a gente está vendo o retorno de cada pai, de cada mãe, trazendo as crianças até nós, confiando, né, a criança nos deixar aqui. A gente tem feito esse trabalho com muita felicidade. E nós chegamos aqui, vimos aí um grupo de crianças, né, jogando, um time infantil e temos também quais tipos de idade aqui? Bom, a gente começa com a idade de 5 anos de idade, a gente vai até 17 anos, tá, isso na escola do Cruzeiro. A gente também hoje cresceu a certo ponto que a gente teve que fazer um sub-18 e um sub-20, que a gente chama de seleção especial de Búzios. A gente tem um projeto, nós voltamos agora de São Paulo, fomos campeões da Copa Nacional, né, vocês estiveram conosco. E o goleiro menos vazado, sem tomar nenhum gol, nosso atacante foi artilheiro, voltamos com três troféus, fomos campeões com vários times grandes, jogamos com o projeto Oliveira do Vasco, né, jogamos com vários times grandes que são base do sub-20, que jogam a Copa São Paulo. É profissional. Então, a gente, o trabalho vai sendo feito, a gente vai recebendo, né, de Deus as bênçãos e a gente vai só administrando. Na verdade, não é nada nosso, né, Deus tem feito nas nossas vidas e a gente vai administrando. Hoje, a gente também tem a intenção de lançar o futebol feminino, né, nas Olimpíadas a gente vê, né, futebol feminino aí fazendo um bom trabalho, né, um grande público hoje vai ao estádio para assistir o futebol feminino e nós já estamos com um projeto, que algumas mães nos procuraram. Vai ter futebol feminino? Vai. E essa ideia já está já no forno, está prontinha para sair, para colocar em ação. Já tem campeonatos já na agenda já, os próximos? Isso, a gente já tem agora também, a gente está no projeto, não está nada certo ainda, é muito difícil, sem a ajuda de ninguém, de empresário nenhum, nós fomos a Borá, na cidade de Borá, que fica, na verdade, quase em Curitiba, né, já no final, bem interior, levamos um dia e uma noite viajando, agora nós estamos na cidade de Marília, já não é, é perto, mas é uma cidade de, se eu não me engano, quase 300 mil habitantes, e a gente tem ali esse objetivo de estar ali, se tivermos ajuda de alguns empresários, porque o ônibus é muito caro, né, tem que ficar lá sete dias, o ônibus parado, em torno de quase 15 mil reais, um ônibus, né, então a gente tem que ser um ônibus confortável para levar os atletas para chegar lá descansados, né, a gente está participando agora de um campeonato sub-9, crianças até 9 anos aqui em Cabo Frio, nós estamos também já fazendo inscrição para um campeonato que nós temos em Cabo Frio também, de associação de moradores, porque nós temos a Maria Joaquina também, que temos um time ali da Maria Joaquina, através da associação de moradores, que a presidente Rosângela está nos convidando. Lá continua, né? Isso, continua, a gente quer voltar novamente, porque o campo da Maria Joaquina não tem condição ainda, não tem um banheiro, não tem ainda um vestiário, e a gente precisa que alguns investidores, alguém que queira ver esse trabalho fluir dentro de búzios, né, apesar que a Maria Joaquina é Cabo Frio, mas está tudo junto, somos todos búzios na verdade, né, e nós queremos ver búzios todas, né, todas, as crianças todas, de búzios, rasa, Maria Joaquina, tendo esse benefício. Vocês podem ouvir que os pais hoje estão aqui assistindo, torcendo, um dia de sábado, poderiam estar todos em casa fazendo nada, assistindo uma televisão somente, estão aqui torcendo, né, pelas crianças, as crianças gostam, né, se sentem felizes, a gente está formando caráter, está formando, se Deus quiser, profissionais, né, esse é o nosso objetivo. Você pode deixar algum recado aí para aquelas pessoas que estão pensando aí em investir no esporte? Quero mais um, quero mais um! Poxa, dizer que nós estamos de braços abertos, nós queremos parcerias, né, se você tem uma ideia, se você tem como nos ajudar, muitas vezes, né, não é só dinheiro, tá, muitas vezes, quero dizer, não é só dinheiro, né, às vezes a pessoa tem uma malharia, pode nos ajudar com roupas, o próprio trabalho deles, né, um hortifrute, pode nos ceder frutas, né, para as crianças que não têm condições, né, padaria, pode nos ceder pães, né, porque eles precisam fazer um lanche, de naviar, de volta, nós fomos, ficamos um dia e uma noite viajando para São Paulo, vários, vários comércios nos ajudaram, nos deram biscoço, nos deram doces, né, como eu quero citar aqui, pedir um apoio, né, pedir para vocês para poder falar sobre cacala doces, né, o Roger nos ajudou muito ali, e alguns comércios também de Maria Joaquina, que o Guilherme pediu ajuda, eu não lembro os nomes, né, mas a gente vai estar divulgando, vai estar indo agradecer as pessoas, Então, nós conseguimos ajudas que não foram em dinheiro, foram em produtos, materiais, e que nos proporcionou a condição de ir até São Paulo, fazer a Copa, participar da Copa e ser campeão. Então, eu quero agradecer essas pessoas, desculpa aqueles que não lembram o nome, porque foram muitas ajudas, não foram ajudas políticas, mas ajudas cidadãos, né, comerciantes do nosso lugar, que têm visto o nosso trabalho e têm dado credibilidade à nossa escola do Cruzeiro. É isso aí, pessoal, continue acompanhando. Jonathan Marques, termosos.com, canal 10. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Tem quantas pessoas já, quantos jovens, né, crianças envolvidas nesse projeto? Bom, desde que iniciamos no Maria Joaquina, nós temos hoje, entre inscritos que estão atuantes e alguns que momentâneamente, por circunstâncias diversas e jovens, nós temos aproximadamente 130 crianças e jovens. Parabéns, parabéns, e como que você vê, né, tem quanto tempo aí mais ou menos, você falou que tinha quatro, oito meses, né, mais ou menos? Quatro meses, quatro meses, eu trabalho hoje completando quatro meses que iniciamos aqui na região, a aceitação tem sido bastante boa e agora nós pretendemos crescer, estamos aguardando um contato agora pra, provavelmente, fecharmos uma parceria e montarmos um polo também em Arraial do Cabo. Com quatro meses, como que se houve essa conquista lá em São Paulo? Olha, foi algo extremamente expressivo, porque o treinamento em si foram somente dois meses, né, a grande maioria dos nossos adversários lá são escolas, são clubes que já militam há aproximadamente dez anos, são dez anos de trabalho, né, se considerar o pouco tempo, o tempo exíguo que nós tivemos. E o nosso resultado, que é vir de lá com os três troféus possíveis, o troféu de campeão, os dois goleiros menos vazados, não tomamos nem o gol e não viemos com o artilheiro do campeonato. Com certeza, o material humano, a qualidade dos nossos garotos, dos nossos jovens, bom será que o poder público possa despertar pra isso também, pra que mais núcleos sejam montados e que essas crianças tenham cada vez mais oportunidade. Mas o Cruzeiro vai continuar cumprindo a sua parte. Muito obrigado, senhor Olavo. Um bom dia e um abraço para todos, Deus nos abençoe. É isso aí, pessoal, continue acompanhando. Jonathan Marques e Abusos.com, canal 10. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.